O Instituto Cracks do Futuro realizou a verdadeira confraternização com os garotos que fazem parte da escolinha e do projeto. A gente fica muito feliz em poder contribuir para realizar o sonho deste menino, para estar ofertando uma festa de Natal para os meninos que são tão carentes, que são vulneráveis socialmente. Então a gente fica muito feliz, muito contente em poder estar dividindo esse sonho com eles. É muito divertido, brincar, tudo mais. Você gosta de fazer parte do projeto? Sim. A gente se diverte, aqui tem muita coisa para a gente se divertir. É muito bom, ainda tem frutas, tem como a gente jogar. É bom para a gente brincar, se divertir. A alegria imensa para eles, a gente solta eles aqui, tem tudo o apoio do doutor Fran, que é lanche, etc. Esse joguinho é bastante importante para eles, motiva eles muito, entendeu? O projeto Cracks do Futuro trabalha com 500 garotos e 5 instrutores, que se dividem em núcleos nos bairros de Teresina. Trabalhamos com as crianças fazendo acompanhamento escolar, com suporte aqui do doutor Franck. A base do alimento, acompanhamento escolar, a parte física e as competições. Nós estamos divididos em Promoraes Planada, Ribeiro Magalhães, Mucambinho e Planalto Uruguai. O projeto realmente é muito bom para essa garotada, incentivar o esporte, principalmente na área de futebol. Está de parabéns ao doutor Frank Calume por essa iniciativa desse projeto. Frank Calume, presidente do Instituto, já planeja o ano de 2015. Para ele, o projeto está alcançando todos os objetivos. Nós vamos aperfeiçoar esse trabalho que a gente está fazendo. Aqui, nós estamos falando aí 120 crianças em cada bairro, o total de 480. Então, nós temos muito ainda que avançar na parte hospitalar, na odontológica. E não são parcerias que nós vamos fazer, então nós temos que primeiro melhorar ainda mais esse atendimento para pensar em outras atividades e outros lugares. O projeto tem como metas abranger todos os esportes e outras cidades do Piauí. O filho do empresário elogia a iniciativa, porque aqui pode sair jogadores para o futebol brasileiro. Eu fico muito feliz por meu pai, por ter organizado isso, por todos os colaboradores, que organizaram todas as crianças. Muito bom esse projeto. Na confraternização, teve até professor, que virou Papai Noel e trouxe mensagem de incentivo aos garotos. O objetivo maior é fazer com que essa criança e adolescente possa, primeiramente, pensar no estudo, para que possa se tornar um atleta no futuro. Depois do Papai Noel, foi a vez da distribuição de presentes e a festa da galera.